Nossa, está ficando linda a minha decoração de Natal Ué, dia 18? Mas o Natal não é dia 18 Vou arrumar isso Prontinho, agora sim Só falta ligar o meu Papai Noel E já está pronta a minha decoração de Natal Uau, uma máquina de gumballs O Papai Noel deixou uma máquina de chicletes para mim Eu adoro chicletes Mas como eu vou tirar o chiclete daqui? Deve ter alguma moedinha Achei! Oba, achei uma moeda Agora já vou pegar um gumball É só colocar a moedinha aqui e girar O chiclete de bola de futebol Oh não! Ai meu Deus, como é que eu vim parar aqui dentro? E agora, como eu vou sair? Isso, desse jeito Acho que deu certo, deu certo, né? Olha essa cor aqui, vai ficar melhor Ah é, isso, essa cor Nossa Júlia, aqui está tão silencioso, está faltando alguém A Manu! É mesmo, Henrique Faz tempo que eu não a vejo Onde será que ela está? Vamos procurá-la, Henrique Vamos! Manu! Manu! Achei! Achou a Manu? A Manu? Não! É o meu bonequinho, o Blip Nossa, eu estava procurando ele, ó Faz um tempo Henrique, concentra A gente não está procurando seu bonequinho Estamos procurando a Manu Nossa, é mesmo, né? Vamos continuar procurando Meu forninho, quanto tempo eu não via Que legal! Ué, mas cadê o cachorrinho? Será que está aqui? Não! Deixa eu ver Achei! Achar a Manu? Não, né Henrique? Meu cachorrinho do Cooksmaker Eu queria tanto brincar com o meu forninho Que bom que eu achei ele Mas Júlia, a gente precisa focar em achar a Manu Depois a gente brinca É mesmo! Manu! Puxa, aqui tem só sapatos Aqui também, só sapatos Henrique, eu acho melhor a gente procurar em outro lugar É verdade É verdade, aqui não tem nada Manu! 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 Manu é você, Manu! 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 Júlia, cansei de procurar a Manu Eu também Socorro! Socorro! Meninos, me ajudem! Socorro! Henrique, você está ouvindo esse mosquitinho? 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 Espera aí, espera aí Gente, estou aqui dentro! Agora eu estou ouvindo De onde vem esse mosquitinho? Mosquitinho? Eu não sou um mosquitinho Eu sou a Manu! Dá muito trabalho Henrique! O que? Não é um mosquitinho É a Manu! Mosquit... O que é que a Manu está fazendo Dentro da máquina de chicletes? E agora? Como eu vou sair? Ai meu Deus! Como é que ela foi parar Dentro da máquina de chicletes? Vamos lá! Manu! Como você foi parar aí? Eu estava arrumando A decoração de Natal E de repente Apareceu uma máquina de chicletes Aí eu coloquei Uma moedinha vermelha Eu comi um chiclete E eu apareci aqui dentro Moeda vermelha? Aham! É mesmo! Hoje eu vi várias moedas Espalhadas pela casa Vermelha e azul Hum... Como é que a gente vai resolver isso, hein? Espera! Se a vermelha fez a Manu entrar Então... A azul vai fazer a Manu sair! É isso! Então vamos procurar! Achei uma moeda Mas essa é vermelha Não serve Achei! Uma vez Ai Henrique, vermelha Achei! Ah não! É uma vermelha Vermelha de novo! Vermelha de novo! Ai não! Deixa eu ver aqui Ah não! É vermelha também! Não tem nada? Nem a moeda Nem os presentes Mas tem outra Também não! Tô achando essa árvore aqui Que a Manu preparou Muito fake Nem presentes tem Mas... Eu acho que tem Uma moeda! Vem! Ai Júlia Eu não sei Quando que a gente vai achar Essa moedinha azul Ela é tão rara! Enquanto isso A Manu fica presa Dentro da máquina De chico Edson Estou cansada De ficar aqui dentro Hum... Deixa eu ver Um cartão Mas não tem moeda Uma moeda Vem! Essa moeda é azul Henrique! Eu encontrei! Nossa Júlia! É azul mesmo! Cuidado Henrique! Essa moeda É a salvação da Manu Eu tenho que pegar logo Corre! Corre! A gente precisa salvar a Manu É verdade! Agora sim! Manu! A gente achou a moeda! Cirelolo! Cirelolo! Conseguimos! Eba! Finalmente consegui sair de lá dentro Tava tão calor! Nossa Manu! Ainda bem que nós conseguimos te tirar daí de dentro Nossa Manu! Mas que papai Noel travesso aí? É mesmo Henrique? Deixa o seu like! Se inscreva no canal A clínica e o sininho aqui embaixo Nas notificações Beijos! Tchau! 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 Tchau!